Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Tenho uma palavra bacana para você aqui hoje, e essa palavra está em Salmos no capítulo 3 e no versículo 4. Com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de dez milhares de pessoas que se puseram contra mim, ao meu redor. O salmista Davi estava muito confiante, estava muito satisfeito com Deus, porque ele clamou a Deus, ele clamava a Deus, ele orava, ele cantava, ele louvava a Deus. Ele tinha uma vida tranquila com Deus, uma vida fiel, uma vida feliz com Deus. E aí, ele estava ali clamando, orando e louvando o Senhor. Os inimigos de Davi eram muitos. Os inimigos de Davi eram milhares, porque ele era um rei. E todos os governantes têm os seus inimigos. Mas aí Davi, ele louvou o Senhor antes de dormir, ele cantou ao Senhor, ele adorou ao Senhor. E aí ele foi para a sua cama, e ele diz, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Logo de manhã, ele desperta, ó Senhor, eu deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. O Senhor foi comigo, o Senhor estava comigo durante toda a noite. O Senhor me protegeu, tive um sono de paz, um sono do justo. Não terei medo de dez milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Ele não teve medo, ele acordou, ele sabia que ele teria mais um dia de negócios, ele teria mais um dia de problemas, mas ele estava tranquilo. Ele estava sereno, ele estava confiante, porque ele sabia que na noite anterior, ele havia adorado a Deus. Ele havia cantado, ele havia orado, ele havia entregado o dia na mão de Deus. Ele havia entregado aquele dia na mão do Senhor. Então ele estava super confiante. Para que eu ter medo de dez milhares? Se o Senhor está comigo? Se o Senhor é o meu escudo? Se o Senhor é o meu protetor? Para que eu ter medo? Problemas eu vou ter hoje, Deus. No meu tribunal, como sou rei, eu também sou juiz. Eu vou ter problemas, eu vou ter situações muito complicadas, mas o Senhor é comigo. Para que eu vou ter medo dessas situações? E aí, ele foi, ficou o dia todo trabalhando. Para que? São dez milhares que estão se opondo contra mim, mas o Senhor é maior do que os dez milhares. A Bíblia diz no Salmo 91, dez mil cairão à tua direita e mil à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Não serás atingido, porque se você confia em Deus, se você acredita que Deus está com você, amigo, nada pode te atingir. É óbvio que vai vir tempestades, vai vir vulcões, furacões, vai vir tornados sobre você, mas você vai ficar em pé, porque você entregou a tua vida na mão de Deus. Você entregou os teus caminhos na mão de Deus. Você entregou a tua vida, o teu dia na mão de Deus. E tudo o que vier, não vai te afetar. Os que confiam no Senhor são como um monte de cião, que não se abalam, mas permanece para sempre, fica firme. É isso, crente. Se você está se abalando, é porque você não se entregou a Deus. Se você está com medo de alguma coisa, é porque você ainda não confiou em Deus. Você não entregou o seu dia na mão de Deus. Se você está morrendo de preocupação com alguma coisa, é porque você ainda não confia no Deus que você diz. Se você está preocupado com as coisas que vão acontecer com o mundo, é porque você ainda não entregou a sua vida, os teus caminhos na mão de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. É isso que o salmista Davi fez. Ele entregou. Eu não sei quais são os teus problemas, meu amigo, minha amiga, mas Deus Ele é contigo. Entrega tudo na mão de Deus. Todos os dias quando você for deitar, já entrega o dia posterior na mão de Deus. E quando você acordar, você vai acordar sereno, você vai acordar já com aquela paz espiritual, você já vai acordar com aquela paz interior, com aquela calma de quem dormiu o sono do justo, de quem dormiu o sono da paz. E aí, meu amigo, você vai estar confiante em todo dia, para tomar decisões na tua empresa, para tomar decisões nos teus negócios, para tomar decisões no teu ministério, para tomar decisões nos contratos que você posteriormente terá que assinar. Antes de tudo, todas as noites, entrega o dia posterior nas mãos de Deus. E quando você acordar, você já vai acordar confiante de que a vitória é sua. Você já vai acordar confiante de que a bênção é sua. As pessoas jogam na mega cena hoje, e já falam, puxa, eu vou ganhar, eu vou ganhar. No dia que rolar o sorteio, eu vou ganhar. Todo mundo que joga, joga confiante naquele dia do sorteio. E muitas vezes você diz confiar em Deus, mas você não tem confiança que Ele pode te vitoriar. Você não tem confiança de que Ele é contigo nos dias posteriores, que Ele é contigo nos dias que vai raiar cada manhã. Então, meu amigo, passa a confiar a tua vida, os teus caminhos na mão de Deus. E você vai ver que tudo o que você tomar decisão, Ele estará contigo. E a bênção, a prosperidade dEle será com você nesse dia. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.